Taurina, substância presente nas bebidas energéticas que prometem mais energia, mais disposição e tem marca que promete te dar até asas. Será que funciona? É saudável? Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. A taurina é um aminoácido importantíssimo, reduzindo a ansiedade e melhorando o sono. Energético melhorando o sono? Sim, vou explicar mais na frente. Além disso, estimula e protege o coração, ajuda no controle do diabetes, do colesterol e estimula o desempenho muscular. Quem precisa de taurina? Realmente é um bom energético? Qual a dose ideal? É saudável? Em cápsula não seria melhor? Vou responder a todas essas perguntas no vídeo de hoje, então já deixa seu like, deixa seu joinha, compartilhe nos seus grupos e me diga. Você toma bebidas energéticas? Sente alguma diferença? Coloque aí nos comentários abaixo. O que é a taurina e por que ela é tão importante? A taurina é um aminoácido não essencial. O que significa isso? Significa que nós produzimos a partir de dois outros aminoácidos, a metionina e a cisteína. Mas para isso acontecer é preciso de um cofator, que é a vitamina B6. Mas a maior parte da taurina que nós utilizamos vem da alimentação. Os alimentos ricos em taurina são principalmente os alimentos de origem animal, e aí as carnes de gado, carne de frango e principalmente o peixe. E por que é que a taurina é tão importante? Ela é fundamental para o cérebro, para os olhos, para o coração, para os músculos. Vamos lá, no cérebro. Os impulsos nervosos elétricos que ocorrem, tanto no cérebro quanto nos olhos, precisam de taurina. Por isso mesmo que quem tem deficiência de taurina tem dificuldade de concentração, dificuldade de raciocínio e falta energia no cérebro. Ela também é uma indutora do GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que traz um relaxamento, uma tranquilidade que beneficia o sono. Lembra que eu falei que a taurina ajuda o sono? Pouca gente sabe disso. A maioria das pessoas acha que a taurina é só para geração de energia. É também que é outra função da taurina. Lá na mitocôndria, ela ajuda na geração de energia. A mitocôndria são as baterias das nossas células. E elas estão principalmente no cérebro, no coração, nos músculos. Está vendo? Como que a taurina é importante no cérebro? Se a condutividade elétrica não está funcionando bem, porque precisa de taurina. Se a mitocôndria não está gerando energia suficiente, que precisa de taurina, você vai ficar com memória ruim, dificuldade de raciocínio, com ansiedade. Então é muito importante a taurina para o cérebro e para o coração, que é o segundo órgão que mais tem mitocôndrias. O coração bate 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Ele precisa de uma grande demanda energética. E tem muitas mitocôndrias. De novo, a necessidade de taurina. Os músculos não são diferentes. Os músculos também têm muitas mitocôndrias. E nós precisamos de favorecer essa energia através da taurina. Por isso que muitos atletas, muitas pessoas aí de academia que querem melhorar o desempenho físico, usam a taurina. E a taurina é fundamental na recuperação do exercício. Conforme eu já falei várias vezes aqui, o crescimento muscular, o ganho de força, se dá na recuperação do músculo. E a taurina é fundamental nessa recuperação. Mas ela não para por aí. Ela ajuda a controlar o colesterol porque ela também atua ali na formação da bile, que é a substância que é produzida na nossa vesícula, que é responsável pela digestão das gorduras. E para formar bile, precisa de colesterol. Então, se você tem essa formação de bile eficiente, você ajuda a controlar o seu perfil lipídico. Também é fundamental para quem é diabético, porque melhora a sensibilidade à insulina. Então, ela é tudo de bom. Moacir, e aí? Quem se beneficia da taurina? Quem é que precisa utilizar taurina? Bom, pessoas que têm ansiedade, que estão com dificuldade de raciocínio, que estão com problemas de sono, insônia, depressão, atletas de alto desempenho, quem quer melhorar aí a capacidade muscular, diabéticos, idosos, tá, pessoal? Isso é muito importante. Nós produzimos taurina, mas os idosos têm 80% menos na produção de taurina. Então, cai muito essa produção, caem muito os níveis de taurina. Então, os idosos também devem estar ingerindo taurina. Veganos e vegetarianos, você que não consome produtos de origem animal, tem uma deficiência de taurina, tá? Veganos e vegetarianos têm que ficar muito atentos à suplementação, porque eles precisam suplementar ferro, porque não tem ferro M nos vegetais. Precisa suplementar taurina, precisa suplementar coenzima, precisa suplementar B12. Então, veganos e vegetarianos, muita atenção na B12 e na taurina, principalmente com os efeitos no cérebro. Tem muito vegetariano e vegano que tá com ansiedade, que tá com depressão. Existem alguns estudos até com tendência suicida, porque não faz a suplementação de forma correta. Então, se você é vegano ou vegetariano, busque um nutricionista que entenda dessa suplementação para ajudar você. Quem quer melhorar a performance? E aí, Moacir, eu vou tomar essas bebidas energéticas para ter todos esses benefícios? Negativo, não recomendo, tá, pessoal? Por várias razões. Primeiro, essas bebidas energéticas são cheias de substâncias artificiais, tem uma concentração enorme de açúcar, para você ter uma ideia, uma latinha daquela pequena de energética, seja que marca for, tá? Não importa a marca, todos são iguais. Tem em torno de 20 gramas de açúcar e tem apenas 100 miligramas de taurina. Bom, assim, irmãos, eu tomo essas bebidas energéticas e me dá uma energia, me dá uma disposição. Te dá uma energia, te dá uma disposição, porque ela também tem cafeína, que é ali, né, um bloqueador da adenosina, vai te dar energia mesmo. Na verdade, não dá energia, só prolonga o cansaço, tá, a cafeína. Então, tem a cafeína, é a cafeína que tem esse efeito, porque 100 miligramas de taurina não tem esse efeito energético. E o açúcar, né? O açúcar acaba sendo ali uma fonte de combustível. Então, não é uma boa alternativa você utilizar a taurina na forma dessas bebidas. Para você ter uma ideia, uma dose recomendada mínima é 400 miligramas. Seria 4 latas desses energéticos. Imagina, 4 latas desses energéticos, você vai ingerir 80 gramas de açúcar. Não é uma boa alternativa. A alternativa é você ingerir na forma de cápsulas, tá? Aí você pode... A dose, ela varia ali em torno de 400 a 1.500 miligramas. Tem gente que usa até mais 2.000, 3.000, 4.000 miligramas, esses atletas de alta performance. Mas de 400 a 1.500, eu uso 400, tá, pessoal? Porque eu uso a taurina de forma preventiva. Quem já passou dos 40, eu recomendo o uso de taurina, preferencialmente junto com coenzima, tá? Porque são duas substâncias que caem depois dos 40 anos e que são fundamentais na geração de energia lá na mitocôndria. A taurina e a coenzima. Coenzima também é uma lançadeira de elétrons que ajuda na geração de energia. E a B12. Então, eu já tomo um suplemento que tem a taurina, que tem a coenzima e tem a B12 na mesma cápsula. Lá na minha lista de suplementos tem aonde vocês encontram. Então, tá, vou pedir o pessoal pra colocar em cima também, pra ficar fácil pra vocês. Então, passou dos 40, é idoso, está com esse problema de ansiedade e depressão, é um atleta, faz academia, é diabético, tem o colesterol elevado, pode ser muito interessante a suplementação da taurina, é um aminoácido muito importante e não pode faltar. Ok, pessoal? Pessoal, meu site, hein? www.d.w.r.reimoassi, tudo junto, ponto com ponto BR. Lá tem todos os suplementos que eu uso, que eu indico, minhas redes sociais estão lá, os meus cursos estão lá, não deixe de conferir o meu site. Se você não é inscrito no canal, não paga nada, pessoal, é de graça. Basta clicar aí em inscrever-se, não esquecer de marcar o sininho, não esquecer de marcar todas. Pessoal, um grande abraço, espero que tenham gostado, compartilhem e até a nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!